Tem mais um, tem mais um, tem dois, filma dois, segundo dia, vai ficar mais tempo, segundo dia mãe, não só pra mamãe, segundo dia, tá com milança, segundo dia no mcdonald's, o meu grandão, Esse é o meu né, meu grandão, é o meu grandão, Olha o tamanho, meu grandão, Esse é o meu grandão, né, gordinho, Bem gordo, agora eu pedi uma refrigerante diferente, agora é a coca, aquele dia eu pedi uma fanta, essa batata aqui, olha o que é dessa, ela é do menorzinho, tem o queijinho, batata Pra mudar de novo, né, esse aqui é o grandão, grandão, e esse aqui é o grandão, Grandão, e esse aqui, O meu grandão aqui, grandão, ele não vai imparar não. O meu grandão. O meu grandão, ele não vai imparar não, ele não vai imparar não. O meu grandão, ele não vai imparar não, ele não vai imparar não, ele não vai imparar não. Ele não vai imparar não, ele não vai imparar não. Ele não vai imparar não, ele não vai imparar não, ele não vai imparar não. Ele não vai imparar não, ele não vai imparar não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MISTOSINHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MISTOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MISTOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL